Oi gente, e para fazer esse bolo de milho com coco, vamos fazer no liquidificador, coloquei 3 ovos, 120 ml de óleo, uma xícara de açúcar, açúcar cristal, e vou bater por cerca de 2 minutos, só para ficar totalmente uniforme. Depois de bater, eu vou acrescentar também aqui agora, uma lata do milho, tá bom? Eu escorri o líquido da lata, vou colocar essa latinha de milho para bater, vou acrescentar também meia xícara de coco ralado, você pode utilizar o coco natural, tá? A própria fruta, ou de pacotinho, aquele pacotinho de 50 gramas, que também dá certo do mesmo jeito. Vou colocar também no meu liquidificador, 200 ml de leite. E o leite, gente, que eu coloquei, ele está com algumas bolinhas, porque foi leite em pó, que eu diluí, não diluí muito bem, porque eu já ia colocar no liquidificador mesmo. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá bom? É só clicar no nome desse vídeo, que vai abrir a descrição embaixo. E o leite está com algumas bolinhas, porque foi leite em pó, tá bom? Então, mas você pode usar leite de caixa, fica super a critério. E se você é novo aqui no canal, aproveita, tá bom? Para se inscrever e ativa o sininho para você receber todas as dicas, novidades e receitas que eu coloco aqui no canal. E agora eu vou colocando aos poucos, uma xícara e meia de farinha de trigo, tá bom? Farinha de trigo, quase que não saía. E uma colher de sopa de fermento em pó. Meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. E eu já vou deixar aqui a minha forma também untada e enfarinhada. E eu já vou deixar aqui no canal. E fica com essa textura mesmo, tá bom, gente? Dividi aqui, vou levar ao forno e dentro de 40 minutos assou e ficou desse jeito, bem douradinha, super fofinha, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. E vou tirar aqui agora um pedaço para vocês verem como aqui esse bolinho ficou por dentro e como ele ficou super fofinho. E olha só que delícia de bolo, gente. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Reproduzam aí na casa de vocês e me conta nos comentários o que é que vocês acharam e de onde vocês estão me assistindo para poder a gente conversar bem muito pelos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos e tchau, tchau.